O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos faz hoje dois convites que não tem como separar um do outro. O primeiro, vinde a mim. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, a nossa vida também muda. Pequenas práticas que a gente faz já nos fazem bem. Levantar de manhã, vir para a igreja, participar da missa, momentos de oração pessoal, silêncio, a caridade que a gente faz. Isso tudo expressa e nós estamos atendendo esse convite de Jesus. E quando a gente está longe dele, a vida vai perdendo sentido. Tudo é pesado. Por qualquer coisa, a gente briga, a gente explode, a gente perde a paciência. Jesus é o sentido da vida. Por isso que ele diz, se a gente está longe dele, a vida é um faro. Aquilo que vivemos se torna um faro. Os problemas se tornam pesados. Parece que a vida é cheia de problemas. E o segundo convite que Jesus faz, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Aqui o julgo de Jesus é o amor. Amando ele, se deixando amar por ele, a gente é capaz também de amar os outros. O sentido da vida está nele e está no amor que nós somos chamados a acolher dele. E na medida que a gente acolhe esse amor, a gente também é ensinado por ele como nós devemos viver. Mansidão e humildade de coração não gera conflitos. A gente é capaz de agir desta forma também com os irmãos. O manso é aquele que não reage com violência. É capaz de se confrontar com a fraqueza do outro, o pecado do outro, o erro do outro e não perder a ternura. E não perder a misericórdia. O humilde, já dizia Santa Teresinha, eu busco sempre ocupar o último lugar porque ninguém disputa o último lugar. Então, esse modo de vida que Jesus quer nos ensinar é o modo de vida que nos traz paz. E dá sentido também à nossa existência. tudo o que nós vivemos tem um sentido. A gente consegue, né, encontrar o sentido. E esse sentido quem nos dá é o próprio Jesus. Aí o finalzinho do evangelho, né, A gente tem uma regularidade nas coisas, momentos com o Senhor, a gente vai ficando leve. E não é que a gente não trabalhe. O trabalho não se torna um peso. Pelo contrário, a gente quer mais se doar, quer mais servir. Agora, quando a gente está longe, tudo nos incomoda. tudo é motivo, quem sabe, para reclamações. Jesus ainda diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Peçamos, amado irmão, amada irmã, nesta quinta-feira, a graça de a gente assumir o estilo de vida de Jesus. É isso que torna a vida leve e também uma vida feliz. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. louvado seja livado seja eu me